Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a entrevista coletiva sobre o marco regulatório da mineração. Passarão a ser todas ou quase todas licitadas e não mais concedidas pela ordem de inscrição somente pessoas jurídicas poderão explorar e se candidatar a explorar minérios no Brasil. Haverá um prazo de concessão de 40 anos renováveis por mais 20, mais 20, a critério do poder concedente. São mantidos todos os contratos atuais, tal como foram firmados. E a CPRM será mantida e fortalecida. Esses são os principais pontos do novo marco regulatório. Estou à disposição dos senhores. Ministro, Andréa Parize, do Canal Rural. Boa tarde. Primeiro, com relação à extração de fósforo e potássio, que são itens, são componentes indispensáveis para os fertilizantes, para a produção de fertilizantes, existe alguma regulamentação especial? E em 2010 havia um estudo para a criação de uma empresa estatal para a coordenação de extração de fertilizantes. Isso vai sair do papel ou não? O secretário de meia-nação vai extrair a senhora. Bom dia. Não peguei o nome, mas... Os minerais de insumos para a agricultura, no caso dos fertilizantes potássio e fosfáticos, fosfáticos, eles seguirão as regras, são minerais importantes e que precisam ter políticas bem formuladas, porque o país é altamente dependente desses insumos. Então, eles estão na classe dos minerais que serão precedidos de licitação. Agora, entendendo que esse é um segmento que precisa ter um olhar do governo para a atração de investimento nessas duas cadeias, nessas duas cadeias de bens minerais, que são importantíssimas para um país que é essencialmente agrícola. Com relação a uma empresa, nós não tratamos desse... esse assunto não foi discutido e não tem sentido, porque entendemos que todos os bens minerais, ele faz parte do conjunto, a pesquisa mineral, a exploração é... normalmente eles são regidos pelos mesmos princípios e técnicas. Eles também vão ser regidos pelo conselho que vocês vão criar e pela agência, nenhuma alteração específica? Exatamente. O Conselho Nacional terá um olhar bem próprio para esses bens e autorizará a pesquisa e a palavra desses bens. Angélica, do Grupo RBS, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Específico para o carvão e para a areia, como é que fica a situação, a exploração? Doutor, tem autor. Em relação ao carvão, o carvão segue as mesmas regras de licitação. A partir de agora, haverá licitação também para jazidas de carvão. Serão colocadas em disponibilidade áreas para serem licitadas, onde ocorre o carvão e outros minérios também. No caso da areia, como é um insumo para a construção civil, vai seguir uma regra própria, que é por autorização. Essa regra possibilita uma simplificação desse processo, vai ser dispensada de licitação, somente para o caso de insumos para a construção civil. Boa tarde, ministro. Mário Sérgio, repórter da Bloomberg. Queria confirmar, realmente não entrou no código a cobrança de participação especial. Por que não entrou? E queria saber quanto o governo está esperando de aumento de arrecadação com o SEFEM. Então, falando de 4.2, eu queria um número oficial. Muito obrigado. A participação... A presidenta, o governo decidiu não colocar participação. Nós fizemos estudos do Ministério. E é um projeto de lei que está indo para o Congresso Nacional. E o governo entendeu que não deveria ter a participação especial, e, sim, regular o setor pela questão da cobrança das alíquotas. Porque é uma margem de até 4%. E a gente pode, com esses percentuais, fazer com que haja, se necessário, mudanças adequadas. Com relação ao valor real, ele ainda é um... A gente espera que, no mínimo, duplique. Mas vai depender do decreto presidencial que vai colocar as alíquotas para cada vez minerais. Porque a maioria, vocês da imprensa, normalmente estão citando simplesmente... É óbvio que o minério de ferro representa mais de 80% da produção mineral brasileira. É o carro forte disso. E ele terá um percentual aumentado para cima. E, com isso, refletirá mais ou menos nessa duplicidade que eu te falei. Mas tem outros bens minerais que pode haver redução. Então, é um modelamento que nós estamos tratando junto com o setor assessor econômico do Ministério, com o Ministério do Pessoal da Fazenda, do Planejamento, para quando for decidido o decreto quais são as alíquotas, aí nós teremos, de fato, esses números de forma bem representativa. Eu entendo a sua pergunta. A princípio, nós contemplávamos a hipótese de incluir participação especial. Depois, chegamos à conclusão que não deveríamos incluí-la. Retiramos para facilitar ainda mais o processo de licitação e o acesso das empresas ao setor mineral brasileiro. Quero dizer que o SEFEM irá até 4% e essa será uma decisão a ser definida pelo decreto presidencial. Agora, em qualquer hipótese, o nosso SEFEM, o royalty que compramos aqui, será mais baixo do que o dos países competidores, como a Austrália, por exemplo. Boa tarde, Daniel, do Jornal Valor Econômico. Eu tenho três ou quatro perguntas para detalhar um pouco mais algumas explicações já dadas. Primeiro, o Conselho Nacional de Política Mineral, eu queria saber qual é a composição dele, saber se os estados têm algum assento, se o setor privado também tem algum assento. Sobre o título único para a exploração de minérios, o meu entendimento, eu queria confirmar, é de que agora não vamos mais ter alvará de pesquisa e portaria de lavra. Vai ser uma coisa única dada à pessoa jurídica e é esse o prazo de 40 mais 20 anos. Queria confirmar esse entendimento. Outra questão é saber se vai caber ao Congresso definir as alíquotas de cada minério de SEFEM ou se é o decreto que vai fazer isso só pelo Executivo. Se essa for a hipótese, se vocês podem dar uma ideia de quanto estão pensando para minérios como ouro, diamante, carvão, que são naturalmente objeto de curiosidade nossa. As alíquotas não serão definidas pelo Congresso e sim por um decreto presidencial. Nós não podemos adiantar com segurança o que o decreto vai estabelecer, pois não temos ainda sequer a lei apreciada pelo Congresso Nacional. Mas imaginamos que o minério de ferro possa ter uma alíquota maior, que é a de 4%. Assim como o ouro. De qualquer sorte, essa é uma ideia inicial, que ao longo do tempo nós vamos apurar melhor. Sobre o Conselho, vai ser ainda definido pelo decreto também, a regulamentação da lei, como será a composição do Conselho. O limite é 4. O limite é 4. Daniel, é só a questão do... Ministro, só... A questão do título único. Acho que tem uma pergunta que você... Na realidade, o título único vai juntar os dois títulos hoje que existem. O título do Alvará de pesquisa com a concessão de lavra. Porque o processo licitatório vai abranger blocos de áreas e, dentro do regulamento, vai estabelecer o prazo de pesquisa e, posteriormente, em positiva área, ele terá o restante para ser a lavra. A pesquisa vai continuar sendo uma fase... A pesquisa vai continuar sendo uma fase dentro dessa concessão. Não vai ser mais por um título, vai ser uma fase dentro da concessão, limitada aos 40 anos. Não tem prazo. Quem vai definir o prazo é o próprio empreendedor, dentro da sua concessão. Então, você vai autorizar a pesquisa e, depois, a lavra. A autorização é uma só, para duas fases. Próxima pergunta. Nós entendemos que esse procedimento, ele dá mais segurança jurídica. Hoje, quem tem um requerimento de pesquisa, ele tem uma autorização. E a concessão é um ato posterior. Nós entendemos que isso, inclusive para as empresas que só fazem pesquisa, dá uma segurança, uma garantia de buscar financiamento, porque ele tem a certeza que, em descobrindo um bem mineral, esse bem mineral lhe dá a garantia da lavra. Então, eu acho que o título único, ele traz benefício na questão da titularidade. Bom dia. Júlia, da Folha de São Paulo. Ministro, gostaria de entender alguns pontos também. Primeiro, o senhor disse que, a partir de agora, as empresas serão obrigadas a realizar investimentos mínimos na área concedida. Eu gostaria de entender que investimento é esse, de quanto que a gente está falando, mais ou menos. Além disso, se o governo desistiu de retomar as áreas não produtivas, como vinha sendo dito até o início do ano. Também queria entender como é que está o processo da criação da agência, que deve começar agora, mas quais são as próximas etapas, como é que isso vai funcionar, quando que ela vai começar a funcionar de fato. E a gente sabe que essas áreas concedidas também serão licitações, e eu queria saber se já existe alguma previsão para uma licitação diária para a exploração. Não, o governo não desistiu de tomar áreas improdutivas. Nós vamos cumprir rigorosamente o que a lei estabelecer. Aliás, a lei atual já estabelece regra desse sentido. O cumprimento dela tem tido uma certa complacência, uma certa leniência. Mas nós seremos rigorosos daqui para frente com as áreas que não foram exploradas na forma da lei. Fala só com essa. A agência será criada, até 180 dias depois de votada a lei. E será composta por representantes indicados pelo ministro e pelo presidente da república, aprovados pelo Senado Federal. É o mesmo modelo das agências atuais que regulam vários setores da vida econômica brasileira. Próxima pergunta. O investimento mínimo não é pré-definido. O investimento mínimo, na verdade, são atividades que são obrigatórias para a fase de pesquisa, traduzidas em um valor financeiro. Mas não é pré-definido nada. Dependerá de cada área, dependerá de cada empreendimento, dependerá de cada minério a ser pesquisado. Então, como o ministro falou, não tem nenhuma previsão ainda. Próxima pergunta. Manuela Borges, Rede TV. Gostaria de saber, ministro, a perspectiva de crescimento do setor com a aprovação desse novo marco regulatório. E se já tem uma expectativa de votação, se já há um acordo com o Congresso. E se há também critérios de definição das alíquotas, será definido por meio de decreto. A princípio, nós estabeleceríamos o novo marco regulatório por uma medida provisória. Depois, chegamos à conclusão que deveríamos mandar uma mensagem ao Congresso Nacional, projeto de lei, ainda que com urgência prevista na Constituição da República. É claro que o Congresso pode debater e fazer essas alterações. Pode melhorar o projeto. Nós até contamos com isto, que o Congresso consiga melhorar aquilo que nós estamos oferecendo a ele. E vamos estar muito atentos e presentes nos debates, no encaminhamento desse projeto, porque ele é de fundamental importância para o país. Sim, há um prazo de 90 dias para a votação. Nós esperamos, como vamos ter agora o recesso, no meio do ano, até o final do ano, com segurança estará votado. Eu não entendi a pergunta. Nós temos hoje 8 mil, você quer dizer, de 8 mil minas ativas, nós esperamos que essa quantidade se eleve substancialmente com a entrada agora de agentes de qualidade excelente, como essas que estão funcionando e que possamos expandir em boa medida o setor mineral. Próxima pergunta. Boa tarde, ministro. Luay Cota, do jornal Estado de São Paulo. Ministro. Eu tenho três perguntas, ministro. Foram mencionadas duas figuras no novo marco regulatório, que é licitação e chamamento público. Para mim, não ficou claro em que situação será usada, uma ou outra. A segunda pergunta é a seguinte, nas concessões provisórias de labra que foram emitidas do mês passado para cá, tinha lá um anexo que obrigava as empresas a iniciarem a produção em seis meses e, uma vez iniciada, não interromper por períodos superiores a seis meses. Eu queria saber se isso está mantido no código. E uma terceira pergunta é sobre os empresários. A gente conversou com alguns empresários que estavam aqui presentes e todos eles saíram dizendo que ainda precisavam digerir as novidades do código e tal. Parece que não houve muito diálogo na reta final. queria que o senhor comentasse isso, por favor. O secretário vai responder as suas perguntas, mas eu quero dizer que diálogo houve muito. Nós ouvimos ao longo de três, quatro anos os agentes, associações, de um modo geral, que mandaram até contribuições por escrito. Ouvimos governadores de Estado, ouvimos líderes de toda a natureza. Houve professores, universitários, cientistas da matéria, consultores, independentes. Ouvimos a sociedade naquilo que ela tem de mais especializado nesta matéria. Com relação à sua primeira pergunta, nós estamos colocando no regime principal do marco dois regimes, um regime, um de licitação e outro de chamada pública. a licitação, ela vai atender a uma orientação do CNPM, Conselho Nacional de Política e Mineral, naquelas áreas que o Estado entende que tem que ter um planejamento muito forte, atuante, em cima dessas áreas e as áreas que vai propor à Presidente da República essa área para as licitações. Então, isso seriam as licitações mesmo no sentido como são feitos hoje nas rodadas dos outros setores. A questão da chamada pública que talvez são as áreas que nós temos pouco conhecimento geológico ou não há um interesse durante esse planejamento estratégico e que pode, os interessados, os terceiros, podem propor que aquela área seja permitida que se faça pesquisa mineral e eventualmente na descoberta uma lavra. Nesse caso, a gente está fazendo um processo entendendo que não está na prioridade e colocando essa área em chamada pública onde, tendo um interessado, ele terá o direito assegurado, só onde se tiver mais de um interessado, nós faremos essa chamada no sentido de uma licitação mais simplificada. E temos o outro regime que é o regime da autorização de exploração mineral que foram para aqueles bens que o ministro no seu discurso colocou, daquelas cadeias especiais, as cadeias que precisam ter um olhar mais próximo do Estado, que são os agregados da construção civil, água mineral, corretivos de solo para a pequena região, insumos da construção civil, os minerais industriais, que são minerais de mercado interno, de pouca distância entre o produtor e o consumidor e que a gente precisa facilitar a vida desses empresários. Então, essas são as três, se bem respondi a sua pergunta, eu acho que seriam essas três. Com relação aos prazos, a esse questionamento que nós colocamos no termo aditivo, isso já é a regra no código atual. Depois da concessão de lavra autorizada pelo ministro de Minas e Energia, a concessão tem que entrar em operação durante seis meses. aquilo ali foi para mostrar na realidade que se as empresas de fato estão querendo investir aqueles empreendimentos que já existe, um grande investimento comprovado pelas análises criteriosas que nós fizemos, eles têm como colocar essas minas em operações nos próximos seis meses após a publicação. Nós temos muitas minas, o ministro, não sei, não lembro exatamente, nós temos mais de oito mil minas autorizadas no Brasil e só tem em torno de sete mil funcionando, nós temos em torno de mil a duas, mil e pouco a duas mil autorizadas, concessões de lavras paradas, e essas lavras precisam ser justificadas porque estão paradas. E o código atual já diz que são seis meses o período de entrada de operação dessas minas. Próxima pergunta. Jefferson, agência Reuters, tudo bem, secretários e ministros? Tenho três perguntas. Uma, a gente quer saber se o cálculo da CEFEM vai ser feito levando em conta o custo de transportes do material ou não, se é feito antes ou depois e como é que é calculado isso em relação ao transporte da CEFEM. Outra questão é, durante todo esse tempo de discussão se levou em conta uma possibilidade que era dividir os royalties também para uma parcela pequena mas para estados ou municípios não produtores. Depois acabou se abandonando essa ideia como foi anunciado hoje aqui. Por que decidiu por esse caminho? E eu queria uma avaliação política sua, ministro Lobão, se esse não vai se tornar talvez o principal debate no Congresso já que a gente vem de um debate desse ano muito forte em relação ao royalties de petróleo. E eu queria uma explicação maior também sobre a agência no sentido de que a gente tem muitos modelos de agência hoje mas até agências que controlam um preço outras não. Essa agência vai regular também o preço? Vou responder as duas a questão do cálculo da CFEM e da agência. No cálculo da CFEM nós vamos a proposta de projeto de lei está estipulando faturamento bruto deduzidos impostos não entra na questão transporte nem nada é faturamento bruto e impostos menos impostos deduzidos apenas os impostos no caso da agência a proposta não é que a agência regule preço até porque nem produção mas tem toda uma série de atividades que essa agência vai regular a entrada dos agentes o perfil dos agentes que vão desempenhar suas atividades dentro do setor de mineração a questão toda do regramento e da mediação de eventuais conflitos que possam aparecer entre os agentes mas ela não vai regular preço nem quantidade próxima pergunta a resposta sobre os royalties ministro exatamente então é líquido com relação a distribuição porque nós optamos pela regra atual é que nós entendemos que a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais ela não foi concebida na sua origem para reparar danos ambientais o licenciamento ambientais as condicionantes ambientais é que regram esse setor nós colocamos a concepção inicial da SEFEM por isso que o município tem 65% os estados 23% e somente 12% para a união porque as minas estão onde elas estão onde a gente gostaria que elas estivessem e aí em descobrindo uma mina normalmente gera um núcleo habitacional começa-se ou se aumenta incrivelmente a população de uma cidade pequena as minas são finitas com durações em média de 20 30 anos com exceções do ferro outras mas a maioria com 20 você forma uma geração de pessoas naquele local e se você não tiver recursos se as prefeituras não tiverem recursos para buscar outras alternativas econômicas para que faça com que o município continue no processo de evolução daquela geração que ali se estabeleceu vai ficar um município fantasma e esse foi o princípio e nós partimos da ideia para não entrar inclusive nessa questão que você colocou de divisão um critério de que seria justo os municípios ficarem com a sua parcela que hoje permanece só um esclarecimento por favor sou Peter Murphy da agência Reuters só quero entender então a cobrança dos royalties do CFM é sobre o preço FOB preço sem transporte inclusive incluído isso aí entendi bem é o faturamento bruto exatamente é o faturamento bruto da operação sem dedução de transporte apenas de impostos é o faturamento bruto excetuando os impostos nós temos mais duas nós temos mais duas últimas perguntas e eu informo que a partir das 15 o ministro e os secretários estarão à disposição no ministério para mais informações nós temos mais duas perguntas e finalizamos Danilo Fariello do Globo a primeira pergunta é se o governo já tem os primeiros locais que poderão ser licitados as primeiras jazidas se são aquelas impostos do CPRM ou se são outras a segunda pergunta é ao longo da discussão nós aqui tratamos também algumas vezes de possibilidades de haver incentivos para a cadeia produtora que acompanha a extração do minério para que não fosse para que o minério não fosse exportado em natura e que fosse mais processado aqui a minha pergunta é se existe alguma proposta ou alguma discussão disso desse incentivo a cadeia ser feito via CFEM com relação a licitação nós entendemos que hoje já existe se não me falha a minha memória perto de duas mil áreas mais ou menos que estão no regime de disponibilidade hoje no departamento nacional de produção mineral só para explicar as pessoas às vezes estão assustas com essa história de licitação hoje todas as áreas que foram oneradas todas que foram oneradas quando vencer o prazo ou não justificar os trabalhos de pesquisa ou não apresentar o relatório final positivo essas áreas retornaram ao estado e não mais entraram no direito de prioridade existe um dispositivo hoje de disponibilidade essas áreas com certeza serão aquelas que talvez na prioridade porque são áreas que já tem um cabedal de informação muito forte com relação ao conhecimento estão inseridas em províncias minerais conhecidas e provavelmente serão dentro dessas províncias minerais que serão as primeiras licitações com relação às áreas que você perguntou da CPRM o portfólio de áreas que a CPRM tem hoje ela não se enquadra essas áreas não se enquadra nessas condições porque são áreas que foram requeridas e pesquisadas pela CPRM quando a CPRM detinha o direito de fazer pesquisa e fazer exploração mineral como qualquer outra empresa menos fazer a lavra esse pertence ao ativo da empresa CPRM e nós temos que tratar esses títulos de uma maneira diferenciada faz parte do ativo financeiro da CPRM e precisam ser licitada de uma maneira um pouco diferente das áreas que nós vamos colocar para as licitações no processo do novo modelo inclusive vale a pena colocar que o papel da CPRM tem pessoas perguntando a CPRM vai confundir a CPRM hoje tem uma prerrogativa quando o ministro decidir se o ministro decidir de fazer em eventuais necessidades a pesquisa mineral hoje mas a intenção do governo é a CPRM assessorar o conselho nacional de política mineral na integração de todo esse portfólio do banco de dados que existe na CPRM o banco de dados que existe no DNPM mais as informações que vão sendo prestadas pelas informações e essas áreas que estão voltando ao estado fazer toda essa integração desses dados e subsidiar ao conselho nacional de política mineral quais as melhores áreas para fazer uma licitação para ordenar esse planejamento estratégico que nós queremos no processo licitatório eu não sei se ele respondeu com a cadeia produtiva quando a gente colocou na SEFEM até 4% é exatamente para ter essa flexibilidade que em um governo entendendo que tem algumas cadeias que estão agregando valor e que talvez essa o custo da SEFEM possa afetar essas cadeias nós podemos mexer nessas ali por isso que um range até 4% última pergunta Fabio Almato Portal G1 eu queria saber qual é o prazo de concessão atual e se muda algo para esses contratos antigos eles vão ter que obedecer alguma coisa desse novo código o que muda atualmente não há prazo concedido a licença de lavra o minerador vai lavar pelo tempo que ele achar conveniente e pelo tempo que a mina produzir com o novo código serão 40 anos até 40 anos pode ser 30 de 20 40 anos no máximo prorrogáveis por mais 20 mais 20 mais 20 a critério do poder concedente os antigos prosseguirão segundo a lei antiga encerrado a lei atual muito obrigada a partir das 15 horas no auditório do ministério o ministro e os secretários estarão à disposição você assistiu ao vivo a entrevista coletiva sobre o marco regulatório da mineração que foi lançado hoje pelo governo federal o projeto de lei prevê a transformação do departamento nacional de produção mineral em uma agência reguladora para o setor a agência nacional de mineração também deve ser criado o conselho nacional de política mineral órgão que vai assessorar a presidência da república na formulação de políticas públicas para o setor de acordo com o projeto as concessões de jazidas serão feitas por meio de licitação e terão prazo de 40 anos renovável por mais 20 anos o projeto será encaminhado para análise do congresso nacional e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a tv do governo federal do congresso no s o 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 Obrigado.